Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns dos meus batons. Eu separei alguns batons aqui que eu mais tenho usado e aí eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver, 3, 6, 8. São 8 batons, então vocês vão conferir aí os meus 8 batons favoritos do momento. Eu vou começar com esse daqui da Nivea, que eu sei que ele não é bem assim, um batom especificamente, mas ele é um baume e ele tem uma corzinha roxa que eu acho muito bonita. Principalmente naqueles dias que você não quer sair com batom, você quer sair só com uma corzinha e ele ajuda também a hidratar a boca, então você já tá cuidando e ao mesmo tempo dando uma cor. Eu acho que é muito bonito e fica natural, sabe? Não fica uma coisa muito forte. Eu sei que aqui no meu braço parece que ele é bem roxão, mas não é. Sem contar que ele tem um cheiro de babaloo muito, muito bom. Ele custa mais ou menos uns 18 reais. Eu não vou lembrar o preço de tudo, tá? Mas eu vou falar mais ou menos. Nivea a gente acha em farmácia, né? Então custa mais ou menos uns 18 reais, mas às vezes tem promoção também, então 15, 18 reais mais ou menos. Lip tint agora, gente. Lip tint ficou muito na moda esse ano, né? Por ser uma corzinha, assim, na boca, mais natural. Vou espalhar ele aqui um pouquinho. Ó, esse daqui que eu tenho, ele é da Miss Larry. Miss Larry, sei lá como é que fala. A cor dele, a numeração dele aqui sumiu, então eu não vou saber dizer, mas ele é esse tom aqui, ó, mais avermelhado, assim, bem bonito. Eu amo lip tint porque eu acho que dá pra usar de várias formas. Então na boca, como blush, nos olhos, enfim, de vários jeitos. E é um produto que é bem barato, custa aí mais ou menos uns 10 reais. Também é fácil de achar, várias marcas tem. Como eu falei pra vocês, ficou muito na moda esse ano, então tem muita marca. Então tem desde o mais baratinho até o mais caro, é só você saber escolher. Terceiro agora, também é o lip tint, mas esse daqui, gente, ele é diferente. Ó, vou passar um pouquinho. Tão vendo que ele é roxo se comparar a desse? Vou espalhar aqui. Olha, ele é esse aqui mais roxo, sabe? E segue aquela mesma linha que eu falei pra vocês, de poder usar de várias formas, é muito bom. Então, os dois, tanto o da Miss Lair, que eu mostrei esse daqui, ele é da Label, não sabia nem que existia essa marca, na cor 01, tá? Os dois tem uma durabilidade muito boa. O único ponto negativo, assim, de lip tint é que geralmente costuma ressecar um pouco a boca. Então tenta passar um hidratante antes e depois passa ele por cima. Manteiga de cacau ou esse nível aqui que eu mostrei pra vocês, eita, sempre tem que cair alguma coisa, né? Ou esse nível aqui que eu mostrei pra vocês, enfim, qualquer coisa, passa antes pra dar um hidratado e depois passa o lip tint por cima pra não ressecar tudo. Esses três primeiros que eu mostrei foi mais um pra dar uma corzinha, uma coisinha, assim, mais básica. Agora eu vou mostrar batom mesmo, só que mais nude, tá? Então eu vou começar com esse daqui da Playboy, que na verdade foi um achado, gente. Eu comprei numa loja aqui no centro da minha cidade, e olha só, bonitão, né? Foi um achado, eu comprei ele, assim, bem por acaso, sabe? Tipo, ah, eu vou levar. Se eu não me engano, ele foi, tipo, uns sete, oito reais, bem barato. E aí quando eu cheguei em casa eu me surpreendi, porque eu gostei muito dele. Então ele não tem numeração, infelizmente, mas ele é assim, ó, nessa embalagenzinha. E ele é muito bonito. Aqui no meu braço ele ficou um pouquinho mais forte, né? Porque o meu braço acho que é mais branco. Mas na boca ele é um pouco mais claro, eu vou deixar o videozinho mostrando aí pra vocês como ele é. Muito bonito, tem uma durabilidade muito boa também. Só que ele não fica totalmente mate, tá? Ó, tô com o dedo limpo aqui. Tão vendo que ele espalha? Ele não fica totalmente mate, mas dá uma segurada ali na boca. Outro nude que eu tenho é esse daqui da Ruby Rose, que eu comprei recentemente, eu até falei pra vocês, né? Eu fiz um vídeo de comprinhas da Ruby Rose aproveitando a Black Friday, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E esse daqui ele é o 211. Ele é uma linha de batom um pouco mais antiga da Ruby Rose, já faz tempo que eles lançaram. E olha, gente, ele é muito bonito na boca, ele fica lindo, ele fica mate também, só que não é desconfortável, sabe? A ponta de ficar com a boca seca. É um mate confortável. A cor é muito bonita. E durabilidade eu ainda não sei dizer pra vocês, porque eu comprei ele faz pouco tempo, então eu não testei a ponto de saber, assim, se ele dura bastante, tá? Mas em relação à cor, assim, ele é muito bonito e eu paguei acho que R$8. Indo pra um nude agora um pouco mais rosado, eu tenho esse daqui da Dylos, que, gente, quando lançou essa linha de batom da Dylos, eu lembro que foi uma moda, que é essa linha Pro aqui. Eu lembro que as youtubers todas, assim, postavam vídeo mostrando os batons, nossa, dá até uma nostalgia, assim, quando eu vou usar ele. Ele é esse nude que eu tô usando na boca, ó. Tão vendo que ele é um nude um pouco mais rosado? E a cor dele é o 42 Collan Marsala. Eu gosto muito dele, ele fica bem sequinho na boca, ó. Não sai. Isso aqui, gente, é de maquiagem, tá? Que eu acabei de me maquiar. E não sai, ele dura bastante na boca, então eu gosto muito dele e é uma cor bonita, ó. É um nude mais rosado. Dylos a gente encontra em várias perfumarias, algumas farmácias aqui da minha cidade também tem. E eu não sei o preço porque esse batom aqui eu ganhei, mas eu imagino que deve ser de R$15 pra cima, assim, de R$15 a R$20 mais ou menos. Dylos é uma marca, assim, nem muito cara, nem muito barata. É um preço, assim, mais ou menos. Tipo o Vult. Os dois últimos que eu vou mostrar pra vocês agora é batom com força, que tem aquela corzona mesmo, sabe? Esse daqui é da... Ué, gente. Nossa, sumiu. Gente, tinha escrito aqui Fuse, Ruby Rose Fuse, porque é da linha Fuse. Eu achei que tinha escrito, mas acho que sumiu, ó. Caramba, tô passada. Esse daqui é a cor 355. E ele é um rosa, gente. Bem rosa. Olha isso. Rosa. Ele tem esse aplicador aqui, ó, que é um aplicador mais comprido, sabe? Bem diferente o aplicador dele, mas eu gosto, dá pra desenhar bem a boca. E ele não fica totalmente mate, ele é um semi-mate, digamos assim. Esse rosão com força. A embalagem também é bem bonita, né, gente? Essa tampa aqui eu acho muito bonita. E Ruby Rose é baratinho, vocês sabem? Então acho que deve custar, tipo assim, uns R$10, R$15 no máximo. Por último, mas não menos importante, a gente vai finalizar com um vermelhão. Esse vermelho aqui da Ruby Rose, que é daquela linha de batom duo, que tem tanto batom líquido quanto ele embala. Olha, ele é um vermelho bem fechado, bem bonitão. É um tom de vermelho que eu acho que fica mais bonito pro meu tom de pele, que é mais fechado. A cor dele é a cor 049 de todos os batons que eu tenho. Acho que ele é o que tem a durabilidade melhor, assim. Ele dura muito, fica bem sequinho, é um batom mate, mas que não é desconfortável e que também não chega a ressecar a boca, sabe? É bem tranquilo. De todos os batons que eu tenho da Ruby Rose, esse daqui ele é o mais caro, mas é pelo fato dele ser 2 em 1, né? Então não tem tanto líquido quanto embala. Bom, gente, então esses foram os meus batons favoritos. Comenta um aqui pra mim saber qual que é o seu favorito, tá bom? O vídeo de hoje foi esse. Amanhã tem vídeo novinho, então a gente se encontra aqui amanhã às 9, tá bom? Um beijão e até o próximo. Um beijão e até o próximo.